Essa havia a placa Eu não vejo o que vende, se vê? Eita, Paulo E aí, conta rapidinho Foi muito rápido E vai embora, o carro vai embora É o que? Que carro é esse? É um coça, é um coçinha parece Não, não, é um Citroën, parece É? É que olha o carro e não entende também Será que é rastreador alguma coisa? Sim, está no carro com rastreador, sim Um carro, um alto, mágoa, de chapéu branco Não, estou filmando, estou com uma maneira conhecida É Olha, olha o Paulo Ai, o coração, o coração, hein?